Salve, salve tropinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo, nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando vocês como tá colocando tipo a foto 3D do jogador, eu peguei de exemplo aqui o Vinícius Júnior, você está vendo que tá aparecendo o rostinho lindo desse garotão que vai brilhar muito ainda no futuro, cara, esse cara aqui é muito bom. Bom, vocês me estão me perguntando bastante, cara, como é que faz pra adicionar, tá ligado, essa fotinha dele 3D aqui, bom, basicamente tropa, eu vou estar passando aqui as minhas configurações que eu uso pra deixar desse jeito, vou pegar o Doku aqui de exemplo também, lá ele, Deus é mais, bom, vocês estão vendo que aparece a face de qualquer jogador, bora ver aqui o Haaland agora, bom, vocês estão vendo, é, tá normal, tá aparecendo a face. Bom, pra vocês fazerem aqui aparecer a face de cada jogador, obviamente você vai precisar aqui, vindo seus gráficos, cara, você vai precisar ter os gráficos desse jeito que tá igual o meu, beleza, bom, mas o mais importante aqui é o avançado, avançado, taxa de FPS no alto, beleza, ou no padrão também, vai também, taxa de FPS, mas o mais importante mesmo, tropa, é você ativar aqui o avançado e o último, tá ligado. Você clicando na última opção, vai, tá falando assim, afeta a fidelidade, os efeitos de Wii U e animação, é tipo, é o, como é que fala, a máquina, né mano, digamos assim, é necessário reiniciar o jogo para que as mudanças tenham, é, efeito. Bom, você vai ter que colocar o gráfico avançado e ativar essa última opção aqui e, obviamente, relogar no jogo, você relogando no jogo já vai estar tudo liberado, eu vou estar de exemplo aqui de novo, vamos pegar o Bellingham agora, bom. Aqui tá o Bellingham, beleza, então é só vocês fazerem isso daí que vai estar sucesso pra você, beleza, é só você relogar no jogo e ativar as vezes a configuração que tá aparecendo pra mim. Eu vou colocar aqui no final da tela, aí vocês colocam lá e tudo sucesso, mano, é só você jogar e ser feliz, beleza, tem que ter um telefone que suporte o gráfico avançado, meio que avançado. Bom, o Tropenha vocês vai colocar desse jeito que tá aparecendo na tela, beleza, e todo sucesso do mundo pra vocês, beleza, tamo junto e até o próximo vídeo, cara, valeu de coração. Bom, o que é isso? Bom, o que é isso? Bom, o que é isso?